Bom dia a todos! Vamos continuar o nosso percurso, é a nossa terceira etapa e vou chamar-lhe Acreditar no Amor e vamos partir desta questão que nos coloca a todos das dificuldades, do mal, do sofrimento que nós podemos experimentar na nossa vida no último vídeo eu convidei-vos a fazer um pequeno exercício quase que levar Deus a tribunal, ver todos os elementos que vos impedem de acreditar no Amor de Deus e ao fazer este exercício hoje vamos olhar para essas dificuldades à luz daquilo que viveu São Cláudio Lacolonguerre, um padre jesuíta que viveu aqui em Parque Alemanial e que conheceu Santa Margarida Maria e ouviu esta mensagem que Jesus tinha dito a Santa Margarida Maria que amava todos os homens e ele em particular e Cláudio, na sua experiência, depois da sua vida em Barre Alemanial ele vai sofrer grandes dificuldades depois de um apostolado brilhante ele foi colocado na prisão, falsamente acusado e perdeu a sua saúde ficou doente graças ao rei Luís XIV, ele depois foi extraditado voltou em França, à espera que voltasse a ganhar de sua saúde mas não, acabou por morrer aos 41 anos esta sua experiência de Cláudio Lacolonguerre podemos, outro, desistiria de tudo mas não, Cláudio dizia bem, esta doença é a maior misericórdia que Deus me fez não estamos aqui a entrar numa dinâmica de culto-sofrimento não, por exemplo, Santa Margarida Maria dizia-lhe quanto mais eu rezo por si, mais fica doente ou seja, São Cláudio experimentava como o povo de Israel, no tempo de Moisés Cláudio experimentou que Deus estava com ele no sofrimento Deus diz isto na Bíblia eu vi o sofrimento do meu povo e vim ao seu encontro Deus vem ao nosso encontro, às vezes por intermediários vem ao nosso encontro do nosso sofrimento e o povo fez esta experiência de ser liberto da escravatura e Deus ajudou a viver esta passagem da escravatura para a liberdade estão a ver, às vezes, nas nossas dificuldades nos nossos sofrimentos é preciso olhar de novo para aquele julgamento que nós fizemos a Deus e procurar ver nessas situações onde é que Deus está eu, na altura, se calhar não via mas, se calhar, Deus estava comigo nessas situações, nessas dificuldades Jesus disse uma vez que aquele que quer ser meu discípulo toma a sua cruz e siga-me bem, à primeira vez já podemos pensar é pá, se é isto ser cristão, então... mas, olhem, eu tenho a dizer que cruzes haveis sempre de ter só que a questão é queres tomar a tua cruz sozinho ou queres tomar a tua cruz com Jesus Jesus disse toma a tua cruz e eu vou ensinar-te a levar a tua cruz estão a ver, para os cristãos a questão não é assim tanto porquê o mal? sim, é verdade que os evangelhos dizem a Bíblia falam disso desde o Gênesis o porquê do mal mas Jesus vem-nos dizer como como viver o mal como o que fazer com o mal esta questão de sofrimento está presente na vida de Cristo sofrimento mas termina com a ressurreição a segunda parte do processo do julgamento tem a ver connosco o que é que somos nós pequenas formigas gente Deus está um mundo tão grande Santa Maria de Maria também dizia eu sou tão pequena eu não sou digna disso tu me estás a dar mas São Cláudio dizia eu posso perder até a graça por causa do meu pecado mas não é de perder a esperança talvez em algum momento tu te tenhas desanimado e te tenhas voltado as costas a Deus mas Deus mas São Cláudio diz que a minha esperança não está em mim mesmo ele até era uma pessoa brilhante mas a sua esperança não estava nas suas próprias capacidades estava na bondade de Deus Deus é bom é preciso repetir Deus é bom Deus é o primeiro que quer que nós sejamos salvos que quer a nossa felicidade estão a ver é aquela questão do bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai procurar aquela que está perdida é esta lógica é esta lógica que é contra aquilo que nós pensamos nós pensamos eu é que me tenho de esforçar eu é que tenho de conseguir mas não São Cláudio mostra-nos que é o contrário o primeiro que quer a nossa felicidade o primeiro que vem ao nosso encontro é Jesus é Deus então agora vamos tentar pôr isto no concreto através do perdão talvez sejamos convidados a experimentar que Deus nos perdoa vamos ousar ir ter com o padre porque Deus acha pelos sacramentos às vezes Deus vai ao nosso encontro através dos intermediários vão ter com o padre não se preocupem os padres também se confessam e reconhecer eu reconheço que fiz coisas erradas e experimentar assim o perdão de Deus a misericórdia de Deus e para terminar dois exercícios concretos para fazer hoje primeiro exercício de confiança muito simples por exemplo colocarem-se diante de Deus de certa maneira rezarem rezarem dizendo a Deus eu não tenho confiança que chega eu quero confiar mais que tu me amas e com São Cláudio o Senhor ajuda-me a confiar no meio das dificuldades e o segundo exercício é dizer Senhor eu tenho sede de ti eu quero conhecer este amor eu quero experimentar este amor no meu coração eu desejo este amor que só tu me podes dar aquele que tu mostraste a Santa Maria e a Maria e tanto das outras testemunhas Senhor mostra-me também este amor Senhor eu vejo que tu escolheste gente que não é digna eu também não sou digno se conseguiste fazer essas maravilhas pelos outros faz também por mim no Apocalipse Senhor tu dizes-me olha que eu estou à porta e bato quem me abrir eu entrarei e se arei com ele Senhor eu hoje quero-te abrir a porta do meu coração Senhor eu peço-te por todos aqueles que estão a ouvir este ensinamento este percurso todos aqueles que têm dificuldade em abrir esta porta do seu coração por causa das feridas Senhor todos consigam abrir a porta do seu coração para que possas entrar e viver com eles Senhor mostra o teu perdão e mostra o teu amor por cada um deles Amém 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 Amém